Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela. Nesse vídeo aqui você vai aprender a transformar as suas cenas e as suas transições de cenas em algo mais dinâmico. Nós vamos utilizar um plugin chamado DawnStreamK. A função dele basicamente é sobrepor uma cena a outra. Com o DawnStreamK, por exemplo, nós podemos ter uma captura de tela e apenas com um clique adicionar uma câmera. No caso, essa câmera aqui está na direita, se eu quisesse que ela ficasse embaixo, era só clicar e ela movia para baixo. Na esquerda, observem só com um clique e ela já mudou. E eu não precisei trocar de cena, é a mesma cena, só que com posições diferentes. E uma função também muito interessante é você ter Lower Thurs em várias cenas diferentes sem precisar ficar recriando elas. Por exemplo, eu tenho três lowers aqui, eu estou na cena da desktop, se eu clicar em uma ela vai aparecer. Se eu der pausa aqui ela some, se eu clicar em outra aparece a outra e a lower. Se eu der pausa, some novamente. Se eu clicar aqui aparece o inscreva-se. Se eu fosse fazer isso aqui em todas as cenas, eu teria que ter um atalho para cada. E no caso, se eu quiser, por exemplo, trocar para a minha câmera, tirar essa câmera daqui, eu venho e clico em pause. E utilizar as lowers, era só agora eu clicar na lower que eu quero. E ela acontece sem a necessidade de eu ficar criando um monte de cenas, simplesmente sobrepondo uma a outra. Quer aprender como é que faz isso? Vamos ao vídeo. Imagine que você pode fazer uma cena com vídeos de patrocinadores. E aí você não precisa adicionar esse vídeo em todas as cenas. Você adiciona em uma só e ativa quando quiser. E ele vai funcionar na cena que você estiver, mesmo que você não tenha adicionado. Mas vamos ver como é que ele funciona. Vamos baixar o Don't String Key. Vamos pegar os arquivos dele. E o processo de instalação de plugin, basicamente, é copia e cola. Então você vai copiar do plugin e colar aqui. Você pode até arrastar assim, funciona também. Pronto, copiou, colou. Vamos abrir o OBS. Vamos em painéis. Está aqui Don't String Key. É um painel simples e inicialmente parece que não serve para muita coisa. Vamos criar aqui algumas cenas. Vamos aqui cena 1, cena 2, cena 3, cena 4 e cena 5. Vamos adicionar aqui uma fonte de cor. Lógico, um de vocês aí, vocês vão fazer todas as configurações das suas cenas. Eu vou fazer só uma fonte de cor simples. Só para exemplificar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 5 cenas. Cada uma com uma cor diferente. Como eu estou utilizando o plugin Movie Transition, ele está movimentando as cores na configuração do Movie Transition. E eu já fiz vídeo sobre o Movie Transition. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês esses vídeos. Então, assistam que é muito interessante, tá? Vamos lá. E aí, está gostando desse vídeo? Se você está gostando, apoie, deixe no gostei, comente, compartilhe. Eu presto uma consultoria particular. Então, se você quiser que eu configure seu OBS ou te ensine a utilizar o OBS, entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição. Estão aqui na tela também. E vamos continuar. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Se eu quisesse colocar, eu teria que vir aqui. Adicionar uma fonte de mídia. Pode ser fonte de mídia, pode ser foto. No caso da fonte de mídia, serve para colocar vídeo. Então, eu vou colocar uma fonte de mídia. E vou colocar aqui um item que eu uso bastante. Esse daqui, Pack Fundo Transparente. Será que funciona aqui? Vou deixar em loop para vocês verem. E aí, quando eu troco de cena, ele não está lá. Se eu quiser adicionar de novo, eu tenho que vir aqui e adicionar novamente a fonte de mídia. Isso para quem tem duas cenas, três cenas, quatro cenas, é legal. Dá para fazer. E quem tem variações de fonte de mídia que quer colocar em várias cenas, como é que faz? Bom, esse DOMStringK é justamente para isso. Vou deletar daqui. E vou deletar daqui. Vou utilizar o DOMStringK, mas primeiro eu tenho que criar uma cena somente para aquela lua. No caso, aqui nós temos o botão de inscreva-se. Está aqui o botão de inscreva-se. No caso, a cena inscreva-se. E o botão inscreva-se, eu vou colocar aqui em loop. Estou colocando em loop para a gente sempre ver ele funcionando. Está aqui funcionando. Como é que eu faço para colocar em todas as outras cenas? Bom, com a ajuda do DOMStringK, está aqui disco 1, está vendo? Eu posso vir aqui nessa engrenagem e renomear esse disco 1, por exemplo, para Lower Thirds. Eu não sei para anunciar isso, mas está aí. E aí você vai vir aqui, clicou em cima da cena, clica no sinal de mais. O que aconteceu? Veio o botão de inscreva-se para cá. Observem. O botão de inscreva-se está aqui. Esse botão de inscreva-se, na verdade, é essa cena aqui embaixo. É só uma repetição dela. Então, quando eu estiver na cena 1, por exemplo, eu não tenho o botão de inscreva-se. Mas se eu clicar aqui, agora eu tenho. E se eu clicar na cena 2 e tiver um inscreva-se ativo, ele continua executando. Se eu venho aqui e clico em pausa, ele para. Se eu clico no inscreva-se, ele executa. Então, eu estou colocando uma cena em cima da outra. Isso tem usabilidades infinitas. Você pode tanto fazer uma única cena, uma câmera, por exemplo, e ter várias outras cenas de apoio e ir clicando em cima delas. Como você pode ter uma câmera em cada cena, você pode, por exemplo, ter aqui uma fonte de imagem. Vamos botar aqui uma fonte de imagem. Um fundo. Pronto. Tem um fundo. Quero colocar uma câmera aqui na direita. Então, eu vou vir aqui. Cena 6 vai ser câmera na direita. Coloco essa cena lá para baixo. E adiciono minha câmera aqui. Dispositivo de captura de vídeo. Vamos escolher aqui a C920. Personalizado. 1080p. As outras configurações eu não vou fazer. Aí, pego essa câmera e coloco na direita. Duplico essa cena aqui e vou chamar de câmera na esquerda. Pego essa câmera e coloco na esquerda. Então, eu tenho uma câmera na direita e uma câmera na esquerda. Venho nessa cena aqui, câmera na direita. Adiciono no sinal de mais. Venho nessa cena, câmera na esquerda. Adiciono no sinal de mais. E eu tenho aqui a cena 1. Posso adicionar aqui uma captura de tela, por exemplo. Adicionei aqui uma captura de tela. Vamos supor que a captura de tela fosse ficar aqui. E aí, eu quero minha câmera na esquerda. Cliquei. A câmera aparece. Não quero na esquerda, quero na direita. Clico aqui. Ela aparece. Aí, eu queria colocar um chat aqui. Eu crio uma cena do chat. Crio aqui. Deixa eu ver uma fonte de cor. Vou criar uma nova cor. Coloquei aqui o arquivo do chat. Vou até colocar outra cor para ficar bem visível. Coloco ela mais clara. Vou botar o chat lá embaixo. Vou clicar aqui no sinal de mais. E agora, eu tenho na cena 1, um fundo e uma captura de tela. Tenho uma câmera na esquerda. Tenho uma câmera na direita. Tenho o chat. Só que observe que ao clicar aqui, eles não ficam juntos. Certo? Por quê? Porque eu só posso ativar um de cada vez. Se eu quiser ativar tudo de vez, o que é que eu faço? Eu posso colocar a câmera na direita e a câmera na esquerda aqui. Posso colocar o inscreva-se em outro. Vou tirar o inscreva-se e vou tirar o chat. E aí, como é que eu faço? Para poder montar uma cena com isso aqui. Vou clicar aqui na engrenagem. Adicionar. Em vez de disco 1, agora eu vou colocar chat. E aí, eu posso ter o chat em várias posições. Eu vou colocar uma posição só, mas vocês acho que já entenderam como é que funciona aqui. Você pode ter chat na direita, chat na esquerda, chat em cima, chat embaixo. E o que é que você vai fazer na cena 1? Tem aqui a captura de tela. Temos a câmera na direita ou na esquerda. E o chat, eu posso ativar e desativar quando eu quiser. Então, você consegue sobrepor uma transição à outra. Consegue, basicamente, ter a mesma cena sempre. Você pode fazer quatro cenas para a câmera. Na esquerda, na direita, em cima e embaixo. E colocar aqui, em vez de lower third, como eu coloquei. Colocar aqui, renomear. Botar câmeras. E aí, você bota as câmeras em tudo que é a posição que você quiser. Depois, coloca chat. Depois, coloca captura. Você pode botar captura de tela, captura de janela, captura disso, captura daquilo. Depois, vem aqui e cria outro como lower third. Aí, coloca um monte de lower third. Depois, você vem aqui, escolhe uma cena. Clica e vai montando sua cena de acordo com o que você quer. Aí, você vai ter uma variedade enorme de possibilidades. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não deixe de apoiar. Deixe um like no vídeo. Comente. Compartilhe. Quer aprender a gravar e editar vídeos? Se inscreva aqui no canal. E até a próxima. E até a próxima.